...durma, viu, pros universitários, tá bom? Eu achei que tava melhor, irmão, se não tem mais... ...vá chegar naquele áudio que você pretende aí, igual era lá na oficina, né? Lá já era um áudio, acredito eu, trabalhado na com mesa e tal. Mas é isso aí, faz parte, né? Mas os dois áudios aí tão bem audível, sem problema nenhum. Não consegui escutar aqui no receptor Delta, porque o meu National ali deu pau no... ...trimer ali, né, que ajusta a antena. Então tá com mau contato dentro, vou ter que fazer uma intervenção amanhã aí no bicho, tá bom? ...de ter um áudio melhor. Esse Delta aqui tá com o alto-falante muito ruim, ele fica gravão, sabe? É, não dá um áudio legal, não. Mas é isso aí. Vamos lá, então. Teu dois, november, november, Mike, Rogério, fala por aí, Macanudo. O depois de você, vamos ver, vamos ver, eu acho que é o Francisco, é isso? O que é ele aqui? Não, me desculpa, eu não sei se é o Francisco ou se é o... acho que é o Cliceu. Tá bom? É o Cliceu que era depois de mim. Então fala aí, ô Rogério, o carro. Não, não, tá bom, dá pra ela, tá bom? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Boa noite do álcool, Boa noite do início Boa noite do sol. Da noite do sol. Vamos lá.